O programa Comunidade também é esporte, com certeza nos 59 anos de Araguaína, semana em que todos celebram esse aniversário da nossa cidade, o esporte fica também em primeiro lugar com a realização do Campeonato de Ciclismo Municipal. Desse lado aqui, olha, tem a pista de speed, do outro lado do motambike, um esporte espetacular que a galera aqui tá curtindo. Veja agora os momentos especiais aqui no Ciclismo Municipal de Araguaína. Isso aí, nós mesmos organizamos aqui a nossa pista aqui à esquerda, fizemos os obstáculos, marcamos tudo e deixamos no jeito pra ficar uma cara de pista profissional mesmo, de grandes cidades. Então a gente agradece aí o apoio dos nossos gestores aí, e é isso aí, convido a todos que no próximo evento venham prestigiar aqui nesse maravilhoso cartão postal de Araguaína. As provas são desde o iniciante ao profissional, no motambike e na speed, que é a profissional, o pneu fino. Então a gente tem a expectativa superada, mais de 100 participantes, e a prefeitura tá aí mais uma vez na festividade de aniversário da cidade, sai mais uma vez na frente, que é através do esporte, e o ciclismo tá aí pra também promover a liberdade das pessoas através do esporte. E hoje, a vez do ciclismo, estamos aqui hoje com essa mais etapa, da etapa de ciclismo aqui na cidade de Araguaína. E aqui já no aquecimento, pra entrar na pista, tem o Emerson, que veio lá de Imperatriz, do estado do Maranhão. Ele é da categoria, do grupo elite, da categoria speed. Olha só, o pneuzinho da bicicleta dele aqui bem, já preparado, é o que pede para concorrer assim. Emerson, quanto tempo que você participa dessa modalidade de esporte? Você veio aqui só pra correr mesmo? Sim, eu vim só pra correr, eu tenho aí 22 anos de pedal, já, correndo o campeonato maranhense no Maranhão, hoje eu sou o sexto do ranking na categoria A1, e vim aqui participar desse evento na categoria elite. É, agradecer à prefeitura pelo incentivo, ao secretário de esporte, aos ciclistas, à imprensa, né, por estar aqui, é muito importante divulgar o esporte, precisamos que a prefeitura, os políticos se empenham mais no esporte, aí a imprensa venha divulgar, porque a imprensa faz toda a diferença quando ela divulga o esporte. E tá de parabéns a organização, a gente espera fazer uma boa corrida aí. Desse lado aqui o asfalto, do outro lado o poeirão. Aqui conta a velocidade, aqui o equilíbrio e a força de vontade. Nos dois, a galera pujante, querendo vencer, chegar à vitória ou ao menos participar. O Alisson Silva da Via Lago, com imagens de Murilo Trindade, para o programa Comunidade. Alisson Silva da Via Lago, com imagens de Murilo Trindade, São uma qualidade点 básica e at соз Bürálida, com imagens de Murilo Trindade. A rampaol, com imagens de MESICA alta, com imagens de Murilo Trindade, e na escolha, com imagens de Murilo Trindade, O nome da envie da organização, o nome da Áquina política能 afterlife, e né do mundo 라고 em quem amaninnere. Legenda Adriana Zanotto